E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo e vamos para um produto lançamento fresquinho, saiu do forno, produtos lançamentos que vocês gostam, não é exclusivo, tudo aí misturado. Vamos lá então testar mais um fone de ouvido da marca Bezos. Cara, essa marca tá com tudo na questão dos seus lançamentos, tá abrindo aí o seu portfólio de produtos de uma forma incrível, e ainda mais na questão do ramo de fones de ouvido, que é o que eles mais se destacam, né? E eu estou aqui com um fone de ouvido muito bonito, na minha opinião, que na hora que eu vi que estava vendo, eu já corri ali, já comprei e adquiri o meu. É esse daqui, o fone de ouvido híbrido ANC com cancelamento de ruído e com som espacial. Agora ele tem um nome diferente, né? Ayrnora 2. Bezos Ayrnora, acredito que é assim que eu estou pronunciando. Bom, enfim, é bonito, é bacana, tem características interessantes e preço acessível, né? Como sempre aí na Bezos. Bora tirar da embalagem, chegou, tá na mão e roda a vinheta. Então, galera, tá aí um produto que é a Ayrnora 2, né? Eu não me lembro de ter essa família Ayrnora, da marca Bezos. Eu conheço o Ball e conheço a família W, a família X, EX, né? Da Bezos, que vários produtos já se passaram aqui no canal, principalmente fones de ouvido, né? E estou com um monte ali ainda para poder fazer análise. E aí, eles me aparecem do nada com esse produto e com a cor laranja. Uma cor também que se destaca e que sai aí, né? Digamos que do ramo dessa cor, né? Eu nunca vi fone de ouvido que eu me lembro na cor laranja. Ficou bonito, como eu sou fã da cor laranja, né? Então, eu falei assim, deixa eu comprar ele e está com as características interessantes. Bom, primeiramente, link para a compra está na descrição. Se quiser comprar um para você, mas antes, fica comigo até o final do vídeo para você conhecer o produto também, né? Os grupos de oferta aqui do canal vão estar na descrição também. Se você quiser participar e economizar, eu comprei ele na promoção. O preço dele, normalmente, ali é uns R$230, R$250, R$200. Eu comprei ele na promoção por R$160, não fui taxado, chegou muito rápido para mim. Então, ó, é interessantíssimo que você participe dos grupos de oferta, pois essa oferta, quando apareceu, eu compartilhei lá nos grupos. Então, ó, quer economizar? Quando eu for comprar para mim, eu compartilharei com vocês também, beleza? Tudo aqui na descrição no Facebook, Telegram e WhatsApp. Bom, e os outros produtos da Bezle que passou aqui no canal também vai estar na lista na descrição, beleza? Vamos falando aqui as características que estão inscritos na embalagem. Bom, é híbrido ANC, customamento híbrido, né? Ele tem um modo espacial BISA, né? Que é o que aparece aí nos fones de ouvido da marca Bezios. Eu, particularmente, não sou fã desse modo espacial. Eu acho que fica meio estranho o som, mas isso vai de gosto. Cada um tem o seu, né? E aqui na parte de trás temos mais algumas características, inclusive em todos os idiomas, inclusive o português Brasil. Show de bola. Olha só, galera. Ele tem aqui o Bluetooth 5.3, que é excelente, né? Mais atual, no momento que eu estou postando esse vídeo. Ele, utilizando os fones de ouvido, ele tem a duração de 6,5 horas com o cancelamento de ruído desativado. E no modo BISA espacial e em 70% do volume. Ele tem essa duração, né? Temos aqui a capacidade de 35 mAh cada fone. E a case proporciona aí 400 mAh. Ele tem o tempo de carregamento aí que vai levar em torno de uma hora para recarregar de 0 a 100 o estojo, né? E temos o método de carregamento, o tipo C. Deixa eu mostrar aqui para vocês a embalagem. Olha só que bonita. Resistente, legal. Acredito que ele deve ter um ímã aqui na hora que abre, né? Bem bonitão. Com cara de fone de ouvido premium mesmo. Vamos aqui agora passar o estilete. Eita, muito bem. Vamos ver como é que abre aqui. Olha aqui. Parece até uma joia, velho. Olha aí, galera. Quando tem qualidade. Ele tem esse verniz localizado aqui também, né? Olha só que bonitão. Olha só, galera. Que que é isso? Que que é isso? Que doideira. A Inora. Será que é algum... Eu não sei se essa palavra seja algum animal. Um cervo. Olha lá, galera. Caraca, que doido. Que bonitão. Ele parece uma joia mesmo. Até mesmo aqui, ó. Olha que doido. Vamos tirar aqui essa parte, então. Olha só essa parte. Uau. Adão, velho. Ai, que top. Deixa eu mostrar aqui pra vocês também. Tá escrito aí também, ó. Não sei se vai focar. Mas tá escrito aqui também. A Inora com os detalhes aqui em relevo. Caramba. Que coisa, hein? É um fone de ouvido com cara de premium mesmo. Bom, aqui temos um manual de instruções também. Beleza. Deve ter em português. Deixa eu deixar ele aqui de lado. Nossa, tô aqui encantado. Agora, olha aqui dentro. Que coisa mais linda. Se liga nessa case, galera. Vou tirar ela aqui. Nossa, que interessante. Eu gosto dessas coisas diferentes. Ainda temos aqui o cabo de recarregamento, sendo ele no tipo C. E olha as ponteiras aqui abaixo. Olha que organização. Olha que top. Sendo aí os pares pequenos e os grandes. E dentro da case vem o médio. Olha que coisa mais linda. Uma caixa de joias, literalmente, né? E aqui vamos passar para a case. Eu não esperava que a case fosse dessa maneira. Ela tem o estilo veludo aqui fora. Olha aqui. Olha que doido. Aqui temos a entrada tipo C, um botãozinho de conexão e também serve para reset, né? Apertando por 10 segundos. Olha aqui, galera. É gostosinho. Olha o toque. É tipo um veludo, né? Olha que doido. Com a logo aí, olha. A Inora. Caraca, que lindo. Uma caixinha de joias. Olha aqui dentro agora. Aqui é meio transparente. Olha lá. Ah, que legal. Não, não é transparente não. Ele é tipo um espelho. É um espelho. Não, é um espelho. Não acredito. Eu vou ter que tirar aqui esse plástico para mim ver. É um espelho? Não acredito, velho. Deixa eu tirar aqui. Eita, tem um plástico. É porque tem uma película aqui. Galera, é um espelho, velho. Olha aqui. Olha lá. Olha lá. Ele tem um espelho. Que doideira. Que legal, velho. Que sacada. Olha isso. Ele tem um LED indicativo aqui também. Olha dentro. Olha os fones. Se liga. Que cor mais linda, hein? Tirando. Uau. Interessante, velho. Eu gosto dessas coisas que são diferentes e que saem dessa mesmice, né? Olha o quanto esses fones de ouvido são compactos. Ele tem uma cor mais detalhada aqui na cor laranja. Olha lá. Com a logo aí. A Inora, né? Olha aqui, galera. Olha que coisa mais linda. Dá para ver ali que ele já tem um microfone. Aqui na pontinha ainda temos outro, né? Exatamente para ajudar na captação de ruído. Ali é o respiro do driver. Caraca, que top. São dois microfones de cada lado, pelo que eu estou avistando aqui. Nossa, muito top. Ele é muito pequenininho, galera. Eu imaginava que ele fosse maior. Olha o quanto ele é compacto. Vamos ver aqui agora a questão do conforto, né? Nossa, que top. A Bezos não tem... Opa. Coloquei aqui de novo. Será que ele tem um sensor também de quando coloca e retira? Ele dá pausa automaticamente? Eu vou descobrir isso aqui também. Bom, galera. Muito, muito confortável pelo que eu estou sentindo aqui. Ele tem um ótimo isolamento, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês como que ele fica. Encaixado aí na orelha. Olha lá. Deixou outro lado também. Interessante, né? Nossa, eu gosto desses produtos diferentes. Assim, eu fico bem hipado, né? Show de bola. Bom, vamos lá então fazer os testes. Vamos para a segunda parte do vídeo. Primeiramente, vou testar aqui quais são os seus modos, né? Eu tenho um aplicativo. Eu sou... Eu utilizo os fones da Bezos no dia a dia para escutar as minhas músicas. Vou aqui fazer os testes de avaliação sonora, teste de chamada, do cancelamento de ruído, se tem o modo jogo e o restante das outras características que ele deve ter e oferecer, beleza? Vou utilizar ele para o menos uns 40 minutos e volto com a segunda parte do vídeo. Vamos lá então, pessoal, para o feedback final. Você tá louco? Olha que fone de ouvido incrível. E eu já fui falando para vocês que eu acredito que nessa faixa de preço que eu paguei seja o melhor custo-benefício. E se não for o melhor custo-benefício, tá sendo o melhor até o momento de todos que passaram aqui no canal da marca Bezos. Galera, incrível a qualidade desses fones. Outra coisa legal aqui, tirou do ouvido, ele dá pausa automaticamente na música, que é um ponto super positivo que eu tenho aqui em casa, que é o Bowie WX. Esse aí, eu acredito que é esse aí. Ele tem essa funcionalidade que tirou do ouvido, ele dá pausa. Eu gosto muito para não ter que ir lá, por exemplo, dar toque sem querer. Dar toque ali para poder pausar a música. Ou então alguém topou com você ali, quer falar alguma coisa, você retira ele, pausa automaticamente a música para a música não continuar correndo ali e você perder a sua música às vezes preferida. Então, eu gosto muito dessa funcionalidade. Galera, temos um fone aqui que, cara, eu paguei 160 reais. Não sei essa data que você está vendo aí, porque foi promoção, né? Mas assim, mesmo o preço dele real, que é 200 e pouco, já vale muito, mas muito a pena. Imagina 160 reais o preço que eu paguei. Mas vamos lá, galera, para o restante das suas características. O som é muito bom. Marca muito a presença dos graves, mas sem deixar de ter aí o médio e agudo muito bem equilibrado e bem limpinho, né? Eu gosto de som desta maneira. O que eu sempre falo com vocês aqui é que o som não seja exageradamente puxado muito para o grave, mas afetando ali, às vezes, as frequências mais altas. É sempre bom também ter um agudo que é limpo, um agudo que você vê a presença bastante ali do vocal. Às vezes ali também um médio, encantador, que você sente bastante ali o instrumento musical. Então, é muito bom que tenha um som desta maneira, né? Que seja equilibrado todas as frequências, tanto as mais altas quanto as mais baixas. E é o que acontece com esses fones. Ele marca bastante a presença ali de grave, né? Que é muito bom. E um grave bem encorpado e que ele consegue estender muito bem. A questão aqui também do seu cancelamento de ruído também faz um bom trabalho. Já se passou outros que são espetaculares, mas óbvio, mas com o triplo do preço dele. Mas assim, levando em consideração o preço que paguei e considerando com outros que passaram aqui no canal, ele faz um ótimo trabalho no cancelamento de ruído. É a questão ali de um dos melhores. Bateria longa duração, como eu falei para vocês ali, de acordo com o seu uso e 70% do volume, ele vai durar mais ou menos ali umas 6 horas, 6 horas e meia. E por incrível que pareça também, uma coisa legal. O som espacial que tem nele pela primeira vez foi um dos melhores que passou aqui no canal, se não o melhor, na verdade, vou falar mais reto, né? O melhor, porque é um som que não me agrada muito, mas tem gente que gosta. Mas esse daqui me agradou, tem um som espacial bem bacana. Ele dá a impressão que ele espalha bem o som, como se o som estivesse saindo aqui de trás, assim, em volta. Não só relativamente reto, né? É um som realmente, é um efeito tipo 360 graus, um efeito som round. Então eu gostei muito do som espacial que ele tem a oferecer. E o melhor de tudo é a questão também do seu preço, né? E também do seu aplicativo que ele tem a oferecer, que dá para conectar aí com o aplicativo nativo da Bezios. Praticamente todos os da marca conseguem conectar, né? E ele tem, galera, olha só, muitas características bacanas que você consegue fazer aqui no aplicativo, que eu vou mostrar aqui para vocês. Outro detalhe, você consegue comprar nesta cor, que vocês viram, que na minha opinião é mais bonita, e tem um branco também, que deve ser muito bonito. Você consegue acompanhar a porcentagem de bateria da case e dos fones, como dá para perceber aí. Aqui no aplicativo, tem como você ativar o som espacial e também tem o modo música e o modo cinema mode. São três modos. Ele tem aqui também os equalizadores pré-definidos, que são vários. 3, 6, 9, 12, galera. 12 equalizadores pré-definidos. Está aqui no modo tradicional, Basic Classic, que é a assinatura sonora que a Bezios colocou nele. Mas tem alguns outros aqui que eu gostei muito, que foi o Megabass, que deu uma encorpada ainda mais do som para quem procura grave. Mas eu achei muito bom também, por mais que ele tenha bastante presença dos graves, né? Mas como ele tem uma potência que, digamos, é um pouco alta, que marca também bastante a presença dos agudos, se você sentir um pouco incomodado quando elevar o som para 100% e quiser um pouco mais de grave, você ativa a função Megabass. Mas tem os outros métodos de equalização também, que todos são bem calibradinhos. E também tem o modo customizador em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bandas que você pode fazer manualmente e pré-definir aí nos estilos de música que você curte, né? Aí temos aqui também o modo... Três modos, no caso aqui, né? De som, que é o modo normal. O modo transparência, que é o modo onde capita ali a voz, os barulhos que acontecem em volta assim. Seria o ponto somente que não achei que faz um bom trabalho. Já se passaram outros aqui no canal que fazem o melhor trabalho. Nesse modo transparência, que capita mais as vozes, o vocal, principalmente voz e barulhos que acontecem em volta para quem quer utilizar o fone e ficar sabendo o que está acontecendo em volta. Tipo um exercício que você vai fazer, algo assim do tipo. E às vezes quer escutar a sua música, mas quer ficar por dentro dos barulhos que acontecem em volta. Então eu achei que poderia ser um pouco melhor no modo transparência. Não que seja ruim, mas poderia ser um pouco melhor. E tem o modo cancelamento de ruído, onde tem quatro... No total aqui são quatro modos. Um, dois, três, quatro, né? Que ali você consegue alterar o nível do cancelamento de ruído. Se você quer ele um pouco mais forte, um pouco mais fraco. Aquele negocinho ali tradicional que às vezes acontece aí de você querer um pouco mais de cancelamento de ruído e colocar no nível hard. Ou então, não, eu estou aqui em casa, tem pequenos ruídos, eu não quero tanto forçar o fone de ouvido a cancelar ruídos, porque não está tendo ruído nenhum. Então você consegue controlar aí nesses níveis, né? Que é um ponto super positivo também. Vamos aqui ver aqui para o próximo. Ele tem o modo dar pausa e quando tirar do ouvido. E olha só, é o sensor. Mas você tem como desativar esse modo, que é outro ponto positivo, né? Porque desativar, ah não, não quero tirar do ouvido e ele pausar automaticamente. Você também tem como desativar esse modo. E tem o modo baixa latência, que também faz um excelente trabalho para jogos. Não sentia ali nada de atraso, principalmente para o joguinho que eu estava jogando aqui, que possa te incomodar na hora de jogar. E ainda mais, levando em consideração relativamente o seu preço do fone, cara, ele é tudo de bom num fone que custa, digamos que barato, né? E aí galera, ele também tem aquele tradicional, digamos que GPS, que acontece aí com os fones de ouvido da Bezios e também da Tcy, né? Tipo assim, utilizei ele aqui em casa agora. Aí eu passei na casa da minha mãe, levei o fone, utilizei na casa da minha tia, tipo assim. E lá eu utilizei na casa da minha tia, mas eu falei assim, ah, será que eu utilizei na casa da minha mãe? Será que eu deixei lá? E aí, marca no GPS, um exemplo, que você utilizou ele no último local, né? Digamos assim, para você ter base de onde você deixou os seus fones de ouvido. Galera, é isso, não tem mais nada. Ah, tem a questão da chamada, né? A chamada também faz um bom trabalho, tem uma boa captação, uma voz limpa e tal. Fazer chamadas ali no dia a dia, de vez em quando, faz um bom trabalho. E nos modos, galera, você consegue trocar os modos dando toques, né? Um exemplo, vem de fábrica aqui, dois toques, trocar no modo espacial, três toques, ativar o modo cancelamento de ruído. E três toques no lado esquerdo, chamar assistente de voz. Tem esses comandos, mas você consegue alterar esses comandos no aplicativo. Um exemplo, ah, quer dar três toques, aumentar o volume, ou avançar ou retroceder. Então, você tem essa flexibilidade também de trocar esses modos, né? Essas funções aí, diretamente dos fones. Então, galera, é um fone de ouvido com excelente custo-benefício. Além de muito bonito, com a bateria muito legal, diferentão. Vem até espelho aí, a mulherada vai gostar muito, né? Mas, não só pra mulher, mas é um fone de ouvido que me agradou no todo ali. Um acabamento incrível. Um acabamento, sim, de fone de ouvido premium, assim como alguns que já passaram aqui no canal, de caríssimos que, às vezes, não tem um acabamento tão legal e tão diferente como esse, né? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser comprar um pra você, o link para compra tá na descrição, beleza? Se inscreve no canal se não for inscrito. Participe dos grupos de oferta. Siga o canal nas redes sociais do Instagram. Facebook, TikTok, Twitter, principalmente no Instagram. É só procurar lá por arroba jefrecomendo. E qualquer dúvida que tiver sobre esses fones, deixe nos comentários abaixo. É isso, galera. Um forte abraço. Essa foi a análise do Air Nora 2 da Bezos. Fui!